Tem que dançar assim Cabeça esticada com as mãos pra baixo Bairro que eu tenho só caído Combinado, tem que andar pra frente Tem que andar pro lado Tem que andar pra trás com os pés E descolados, dançando e rolando Com as mãos pra baixo Mexendo um pouquinho Combinado, tem que andar pra frente Tem que andar pro lado Tem que andar pra trás com os pés E descolados, a gente vai dançar A gente vai brincar A dança do pinguim É bem assim, a nova moda é imitar O pinguim, 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 pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, pinguim Tem que dançar assim A dança do pinguim, a dança do pinguim A dança do pinguim, 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 pinguim Dançando e rolando Com as mãos pra baixo Mexendo um pouquinho Combinado, tem que andar pra frente Tem que andar pro lado Tem que andar pra trás com os pés E descolados, a gente vai dançar A gente vai brincar A dança do pinguim É bem assim, a nova moda é imitar Pinguim, 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 pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, 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 pinguim Tem que dançar assim Pinguim, 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 a dança do pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim O ring, 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 do que vosada, sing ring, ring.